E aí, pessoal, tudo bom? Rapaz, essa semana eu descobri uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês. Vocês sabiam que o Jodorowsky, isso mesmo, o Alejandro Jodorowsky, o psicomago, autor aqui da casa, publicamos já cinco livros dele, vocês sabiam que o Jodorowsky odeia o Conan? Pois é. Assim, detestar o Conan, odiar, talvez seja um pouco demais. Eu teria que conversar com ele pra confirmar isso aí. Mas, nota-se que o Jodorowsky, ele não gosta muito da ideia do Conan como personagem, sabe? Essa coisa do personagem forte, esculoso, bonito, cabeludo, olhos claros, que vence todo mundo, que come as menininhas, tudo e tal, ele não gosta muito desse tipo de coisa. Tanto que a galeria de personagens do Alejandro Jodorowsky é completamente composta por pessoas quebradas, pessoas com algum tipo de deficiência, nunca são pessoas inteirinhas normais. Já perceberam isso aí? Por exemplo, o cara de lua. O cara de lua, ele é mudo, ele tem aquela cara redonda com dois pontinhos, parece uma luazinha mesmo. A gente tem o Juan Solo. Você lembra que o Juan Solo tinha uma cauda de cachorro? Daí você tem o Bouncer, que é o maior gatilho do Velho Oeste, no entanto, lhe falta um braço. Imagina só você ser o dono de um saloon no Velho Oeste, ter que lidar com os piores tipos de bandido, sem um braço. No entanto, isso não impede com que o Bouncer seja foda pra caralho, seja, como eu disse, o maior gatilho do Velho Oeste. E eu acho que essa é a beleza dos personagens do Jodorowsky, que apesar dessas dificuldades, dessas imperfeições, eles são sempre muito bons, eles conseguem dar a volta por cima. Isso que eu estou falando aqui dos protagonistas, se vocês forem analisar a galeria de personagens secundários, aí, meu amigo, é que tem de todo tipo. Tem o Han Solo mesmo, ele foi criado por um anão travesti, aí você tem as pessoas mega obesas, tem gente sem braço, sem perna, com todo tipo de deficiência, pessoas, personagens, que fogem do padrão estabelecido pela sociedade, que fogem desse moldezinho do Conan, do personagem forte, musculoso, bonito, cabeludo. Mas eu acho que isso atingiu o seu ápice em um dos primeiros trabalhos do Jodorowsky, que é esse aqui, o Aleftal, que nós estamos publicando pela primeira vez no Brasil. Essa obra, ela começou a ser publicada em 1986, foi a primeira obra do Jodorowsky grande a ser produzida depois do Incau, ainda nas páginas da Metalurlan, com desenhos do Arnaud, desenhos incríveis. Essa, que é uma das suas séries mais longas, teve oito volumes publicados, terminou de ser publicado em 1996. Na França, recentemente, a gente teve a publicação desses dois volumões aqui, integrais. Só que aqui, na Editora Comic Zone, a gente tenta fazer as coisas da melhor maneira possível para você, leitor. Então, a gente entrou em contato com os editores na França e convencemos eles a deixarem com que a gente publicasse toda a saga do Aleftal em Omnibus com tudo do personagem, certo? Já fiz um vídeo falando mais detalhes sobre esse projeto, vou deixar linkado aqui no alto. Mas por que é que eu digo que o Aleftal é o anti-Conan? Por quê? Enquanto o Conan é tudo isso que eu descrevi aí, novamente, cara, forte, musculoso, bonito. Então, eu vou sempre falar assim quando for me referir ao Conan. O Aleftal, ele não tem nem braço, nem perna. Ele é a criança-tronco. Esse é o título, inclusive, do primeiro volume, né? Aleftal, a criança-tronco. Por quê? Porque, logo no começo da história, tá? Os pais do Aleftal são sequestrados pelo malvadão que suga a energia vital deles. A mãe do Aleftal estava grávida, né? Acaba dando a luz à criança de forma prematura. E, como ela tinha tido a sua energia vital sugada, a criança nasce com um problema, né? Nasce sem braço e sem perna. Sua mãe morre logo em seguida, junto do seu pai. Só que a criança, ela é resgatada e é criada ali por um novo povo, né? E apesar de nascer, como eu disse, sem os membros inferiores, superiores, ele cresce uma criança saudável, uma criança bonita, uma criança brava, inteligente. E ele vai ser a criança que, segundo a profecia, vai conduzir o seu povo à salvação. Apesar de todas essas deficiências, apesar de não ter nem braço nem perna, ainda assim, ele vai conseguir dar a volta por cima e vai conseguir libertar o seu povo, né? O povo que o adotou. Se o Conan é forte, o Aleftal não tem braço nem perna. Se o Conan é rápido, ágil, habilidoso com a espada, o Aleftal não tem braço nem perna. Se o, sabe, ele é a antítese do Conan, sabe? E eu descobri isso através de uma entrevista realizada em 1989 com o Arnaud. O Arnaud, ele morreu de AIDS no começo dos anos 90, muito jovem, né? Ele tinha 30 e poucos anos. E essa entrevista, que eu encontrei por acaso no YouTube, depois vou deixar linkado aqui, é, sabe, inclusive a qualidade é super ruim e tal, mas é um dos poucos registros audiovisuais do autor. Ele faz essa, ele concede essa entrevista durante o lançamento do volume 3 do Aleftal. e é ele que diz que na gênese do personagem existia essa ideia do Jodorowsky de criar o anti-Conan, né? E é ele que fala que o Jodorowsky não gostava dessa ideia do personagem perfeito, musculoso, bonito, estrategista, inteligente, então, blá, 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 blá. E ele quer ir na contramão disso aí, né? Então ele cria o que é que pode ser mais diferente do que o Conan? Sei lá, um garoto sem braço, sem perna, sabe? Então é assim que ele decide começar a história. É claro que a gente vai acompanhar a jornada do Aleftal e aos poucos ele vai recuperando os seus membros, como eu não vou dizer aqui pra você, você vai descobrir quando você lê aqui o Aleftal, né? Mas é isso, o Arnaud, ele conta um pouco da sua parceria, como é que foi trabalhar com o Jodorowsky, conta como era o processo de criação, né? Um processo de criação que me lembrou muito o processo do Stan Lee, por exemplo. Ele fala que ele sentava com o Jodorowsky, assim, umas duas, três horas, e o velho começava a contar as histórias pra ele, né? Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, os personagens vão assim, 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 assado e tal. E ele ia aqui anotando, tá, 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 tá. Daí depois sentava e passava um ano fazendo o gibi, né? E pensava no design dos personagens, pensava na decupagem do quadrinho e tal. É um método, se você pensar, que é o completo oposto do Alamur, que descreve até o ângulo da câmera, né? Descreve o quadro em detalhes, faz todos os diálogos, uma coisa hiper precisa. O Jodorowsky não, né? Deixa os... liberdade total pra os artistas com quem ele trabalha, né? E eu acho que esse é um grande diferencial e que faz com que as obras do Jodorowsky sejam memoráveis, porque ele nunca se junta com um desenhista ruim. Já perceberam? Ele tá sempre com os melhores artistas e dá a eles liberdade completa, né? Então, o Arnaud fala um pouquinho também sobre esse processo, como foi trabalhar junto lá com o Jodorowsky e tal. Então, achei isso bem interessante e queria trazer pra vocês. Então, o Aleftal é a antítese perfeita do Conan. Se o Conan era tudo isso, né? Forte, musculoso, bonito, o Aleftal é uma criança sem braço e sem perna e que ainda assim vai encontrar uma forma de cumprir a profecia e conduzir o seu povo à salvação e no caminho recuperar os seus membros e, enfim. Cara, essa aqui é uma história perfeita. Inacreditável pensar que esse, que é um dos maiores quadrinhos de fantasia do Alerano Jodorowsky nunca havia sido publicado no Brasil, né? Acho que foi, sei lá, o destino esperando que a Comic Zone aparecesse pra ir preenchendo esses vazios que inexplicavelmente existem por aqui, tá certo? Então, se você ainda não pegou o seu Aleftal, vou deixar o link aí na descrição. Primeiro link, dá pra pegar ainda com 30% de desconto e o lançamento acontece agora no comecinho de dezembro, tá certo? O preço tá muito bacana, faça as contas aí, a gente tá falando de 8 álbuns em apenas um volumão, tá? Certamente um excelente custo-benefício aí pra vocês. Então, o link, novamente, é o primeiro na descrição. Projeto inédito no mundo, tá? Não existe um outro local com um Omnibus do Aleftal. O máximo que aconteceu foi como na França que o pessoal publicou esses dois volumes aqui, mas o público brasileiro vai ter o privilégio de ter toda a história em apenas um só volume. Beleza, pessoal? Agora eu ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo ComicZone! e aí